Olá, muito boa noite. Estamos no ar com mais um TVE Esportes, direto aqui do Morro Santa Tereza, pela TVE Canal 7. E pra gente começar falando da grande decisão pela Série Ouro de Futsal, neste final de semana, estamos recebendo aqui no estúdio o narrador das transmissões da Série Ouro de Futsal, pela TVE, o jornalista Ramiro Ruschel, e com ele, o comentarista titular dos Jogos de Futsal, o ex-atleta, multicampeão da modalidade, hoje treinador, o Choco. Boa noite, bem-vindos. Antes da gente começar, a gente vai então recuperar um pouquinho do que foi esse primeiro jogo da decisão. O Igor Carioca levou para o fundo, tenta o passe para o Vini Escola. E a equipe de Venâncio Aires sai na frente aos 15 minutos. O ala Igor Carioca aciona a Vini Escola, que abre o placar. Gol da Soeva. No final do primeiro tempo, a Soeva amplia com o Marcelo Giba. No segundo, a cera alvorada pressiona, mas perde a bola no ataque, e o pivô Tuiu não perdoa. Gol do Tuiu. Pênalti para o time da casa. Xande bota para dentro e desconta. Faltando três minutos para o apito final, a zaga alvoradense erra a saída de bola. Vini Escola intercepta na defesa e lança no ataque para Marcelo Giba. Camisa 11 arremata duas vezes, e no rebote, o próprio Vini aproveita e marca mais um. Logo depois, a alvorada ataca de goleiro linha. Igor Carioca recupera a bola, arrisca de longe e acerta o gol vazio. Final, ser alvorada 1, a Soeva 5. E a bola volta a rolar amanhã, a partir das 7 da noite, para a grande decisão do Campeonato Gaúcho de Futsal, Série Ouro. A Soeva e Ser Alvorada se encontram no ginásio poliesportivo de Venâncio Ares. E junto com eles, antes da bola rolar, você vai estar lá acompanhando tudo de perto, dentro e fora na quadra. E você acompanha pela transmissão aqui da TVE para todo o país, em parceria com a TV Brasil. E quem vai contar tudo nos mínimos detalhes é o narrador Ramiro Ruschel e o comentarista Choco, que estão aqui com a gente no estúdio. Tudo pronto, pessoal? Preparados? Agora é a decisão mesmo, né? Boa noite, Fernanda. Tudo pronto, tudo preparado. Já acompanhamos esse primeiro jogo no último sábado. Tem um desnível bastante grande entre as duas equipes, que eu costumo falar. A Soeva, um time com padrão de Liga Nacional. A Ser Alvorada, um time que foi preparado para jogar a Série Bronze. E como teve essa divisão dos clubes que foram para a Liga Gaúcha e os clubes que ficaram na Série Ouro, foi pega de surpresa e acabou caindo numa Série Ouro. O próprio Fabiano Ventura, que é o treinador da Ser Alvorada, falou que o título da Ser Alvorada é ter chegado na final. E fez a comparação aqui mesmo no TVA Esportes, algumas semanas atrás, que o duelo era entre Inter e Barcelona. Pegando uma comparação com o futebol, que a cada dez partidas você vai conseguir ganhar uma. E realmente foi muito difícil. Mas a Ser Alvorada, ela conseguiu fazer um bom jogo até determinado momento. Teve um tempo, Choco, que é um determinado momento do jogo que estava 0x0 e a Ser Alvorada estava ameaçando abrir o placar. Mas a Soeva acabou se impondo, é mais forte inclusive fisicamente e acabou conquistando naturalmente o resultado ao longo da partida. É, tem muita diferença, né, Ramiro? Eu acho que o trabalho que é feito nas equipes de Série Bronze, tem muitas equipes que se encontram para jogar. Então a equipe do Ser Alvorada é uma equipe que treina três vezes na semana e um turno só. Então fica muito difícil de enfrentar uma equipe que nem a Soeva, que trabalha dois turnos. Até eu conversando com o Guilherme, o treinador da Soeva, na segunda-feira eles tinham dado folga para os jogadores, mas durante a semana toda eles iam treinar dois turnos. Então fica muito diferente de uma equipe que é que nem o Fabiano Ventura, os jogadores trabalham durante o dia, chegam para treinar de noite, então... Tem jogador que chega até com o jogo em alamento, né? A gente acompanhou isso. O caso do Xande Penha, ele tem um emprego, é quase um futebol amador, né? O Xande Penha trabalhando no emprego, ele chegou com cinco minutos de bola rolando numa partida. É, então isso faz muita diferença. As equipes, a gente sabe que dificilmente esse título não fica com a Soeva, né? Claro que tudo pode acontecer dentro da quadra, cinco contra cinco, mas o desnível, como você falou, é muito grande e acredito que a Soeva não perca esse título. A gente geralmente pensa assim, né, se o primeiro jogo ele fez jus a como foi também em todo o campeonato, né? O que vocês acharam em termos também do nível técnico que foi apresentado durante toda a competição? Eu acho que fez jus, sim. Foram as duas melhores equipes na classificação. A Soeva primeiro na classificação geral, eu digo. A Soeva em primeiro, a Ser Alvorada em segundo, foram os dois que mereceram chegar na final. Agora tem esse desnível, né, que a gente estava falando ali. Em comparação, quem poderia fazer uma frente para a Soeva não classificou. Ficou pelo meio do caminho, que é Bento e Parobé, que o projeto não deu certo para essa série ouro, né, Choco? É, o Parobé já estava, bem dizendo, desistindo, né? Eu acho que o Bento, que todo mundo achou que ia ser a equipe que ia ir para a final com a Soeva, mas foi surpreendido pela equipe do próprio Rabelo, né, que foi fazer a semifinal com a Ser Alvorada, que foi o clássico. Então, eu acho que está em boas mãos, eu acho que o Ventura fez um excelente trabalho, a sua equipe mereceu, né? Tem um grande jogador que é o Gui Fonseca, o Pacotinho, o seu goleiro, é o goleiro destaque aí do campeonato. Mas destaque mesmo a equipe da Soeva, que vem atropelando todas as equipes, eu acho que perdeu um jogo em todo o campeonato. Então, fica muito... A Soeva foram dois jogos. Dois jogos, então. Dois jogos, perdeu para o União e perdeu para o Paulista, na primeira fase ainda. Isso mesmo, é, 2x1 para o União lá. E 4x3 para o Paulista em Pelotas. É isso aí. Tem uma regularidade muito grande, né? Sim. O Choco já falava um pouco dessas atuações, quais que vocês destacariam aí, aqueles que se destacaram durante a competição, mas sobretudo nessa primeira decisão, né? Na decisão, Choco, dá para destacar muito o Vini Escola, né? Que é um jogador experiente, foi muito bem. E é o artilheiro e o motorzinho dessa equipe da Soeva, o Vini Escola, dá para dizer assim. E nascer alvorado o Pacotinho, né? Sem dúvida, junto com o Gui Fonseca, os dois melhores jogadores. É, eu acho que esses jogadores aí, os jogadores que vêm me apresentando um bom futsal, os jogadores que têm se destacado mais, né? E a gente, nas transmissões, tem falado muito do Pacotinho, do Gui Fonseca, que foi o principal jogador para essa equipe chegar na final. Mas agora é... Lembrando também do Xande da Rabelo, que ficou pelo caminho, né? Que é o artilheiro do campeonato e dificilmente vai perder esse posto, né? É, acho que não perde mais, né, Ramiro? O Vini Escola tem que tirar em um jogo 10 gols de diferença. É praticamente impossível, né? Não é impossível, mas... Ele está tentando bastante, né? Não é impossível, mas é praticamente. No futsal, a gente tem muito gol, daqui a pouco pode acontecer. Mas é bem difícil tirar esse título de artilheiro do Xande. É, mas eu acho que foi um bom campeonato, apesar de muitas equipes, né? Que, como a gente comentou, equipes de Série Bronze, Série Prato, equipes que os jogadores só vão para jogar. E aí fica muito desvelado, por exemplo, que nem a gente falou. Acho que só a equipe... Duas equipes que trabalhavam mesmo. O Bento também, mas mesmo assim os jogadores treinavam só um turno. Eu estava conversando com o Wander, o treinador, treinavam só um turno e três vezes na semana. Não tem como disputar com uma Soeva, que estava jogando uma Liga Nacional e trabalhando dois turnos. E a Soeva ainda vai ter a torcida, né? Para ajudar nessa decisão, faz a diferença realmente? A gente viu que teve muito público, né? Mas e agora? O público da Soeva também vai empurrar um pouco? É, daqui a pouco tu vai falar com a rapaziada da CBF, que está por aqui também. E os guris mesmo estavam falando. O fator local é muito importante. Tu sabe que jogando fora, ainda mais numa Liga Nacional, onde é tudo muito parelho, a chance de derrota é muito grande. E o fator local, da mesma forma, é muito importante. A tua chance de vitória é muito maior, né, Choco? Claro, e a diferença, né, que vai sentir muito a equipe da Serra Alvorada é a quadra, né? Quadra grande, né? A quadra 40 por 20, que é a quadra da Soeva. Jogaram numa quadra de 34 ou 36 ali em Canoas. E se já a perna cansou nesse jogo, que foi uma goleada para a Soeva, imagina lá em Venâncio, numa quadra 40 por 20 e a Serra Alvorada precisando do resultado. É, a gente falou muito do favoritismo, né, da sua Eva, mas o que vocês acham que poderia ser um ingrediente aí para tentar desequilibrar um pouco e dar um pouco mais de chance para a Serra Alvorada? O Fabiano, ele fala muito em defender, né? Ele fala muito em defender. Se fosse no futebol, chamaria ele de retranqueiro. Mas essa é a estratégia do Fabiano. Ele falou, ele não tem outra coisa a não ser me defender e tentar sair em contra-ataque. É a arma que ele está usando. Eu acho que ele está certo, né, Choco? É, mas não adianta, vai ter que sair um pouquinho para jogar. Pode ser que ele se defenda no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele vai ter que sair para jogar. Porque se ele ganhar de um gol de diferença, leva o jogo para a prorrogação. Não tem saldo qualificado, né? Então, um gol, ele leva o jogo para a prorrogação e com certeza aí a prorrogação é outro jogo. Mas... Ainda mais que não tem vantagem na Serra Alvorada, né? Isso mesmo. A prorrogação, novo empate, vai para pênalti. Isso, então, é a chance dele, ele já comentava que no primeiro jogo era a chance de vencer o primeiro jogo, para chegar no segundo jogo lá e jogar por uma prorrogação e tentar buscar ir para um pênalti. Então, agora, com o resultado adverso aí, vai ser muito difícil ele buscar essa vitória lá em Venâncio, mas não é impossível. Eu mesmo joguei... É esporte, né, Choco? É esporte. Eu mesmo comento muito, né, esse final de semana que passou, como eu não estava no comentário, foi o Francisco no meu lugar, a gente foi a Itaqui e Itaqui foi campeão em 90 em cima de uma enxuta que era a Seleção Brasileira. Então, não é impossível. Claro que... Mas daí tinha um pivô lá que era muito bom, né, no time de Itaqui, né? Aí fica tudo mais fácil, né? É, a gente espera que seja um bom jogo, né, Ramiro? A gente espera que seja um bom jogo para o público aí que vem nos acompanhando e que vença o melhor. Ramiro, Choco, vocês vão retornar, vão continuar aqui com a gente com o papo, né? Mas agora a gente vai para um rápido intervalo, mas fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com o TVA Esportes, que agora destaca os preparativos para as ligas nacional e estadual de futsal. Conosco, o auxiliar técnico da Associação Carlos Barbosa, a ACBF, Edgar Baldasso. E ao seu lado, o fixo da equipe, João Sala. Boa noite, bem-vindos ao nosso programa. E, pois é, para a gente se atualizar aí, né? A atual campeã da Libertadores da América de Futsal, a ACBF, também está na disputa do título nacional e do estadual. Não da Série Ouro, mas da Liga Estadual de Futsal. Pois é, o Rio Grande do Sul tem dois campeonatos de futsal. Na Liga, a ACBF ocupa a terceira colocação após vencer, na quarta-feira, a equipe da AMF de Maral. A competição está no retorno da primeira fase. Já na Liga Nacional, apesar da liderança geral em número de pontos, a Laranja Mecânica perdeu terreno na briga por uma vaga nas semifinais. Levou 3x0 do Pato Futsal, domingo passado, lá no Paraná. Então, agora vocês vão poder nos contar um pouco mais como é que está essa preparação, esses dois campeonatos, né? Como é que vocês estão se preparando para levar em frente tantos desafios e uma goleada que eu acho que ninguém estava esperando, né? Boa noite, Fernanda. Nós começando pela Liga Nacional, então, nós temos o compromisso do retorno pelo playoff no dia 10 de novembro, em casa, agora nos nossos domínios. Saímos perdendo numa atmosfera difícil, que é um jogo empato branco, e a nossa Liga Nacional, ela é muito equilibrada. Então, dos quatro jogos de ida, somente um visitante conseguiu empatar. Dá para vocês terem ideia do quanto o fator local faz diferença nessa competição. No dia 10 de novembro, nós jogamos em casa às 11 horas da manhã, e aí numa outra atmosfera, contando com o apoio da nossa torcida, jogando num ambiente que nós estamos acostumados, tendo uma rotina mais comum a todos nós, esperamos no dia 10 conseguir reverter e nos credenciarmos a disputar mais uma semifinal da Liga Nacional. Então, a gente tem essas duas preparações aí, como é que vocês também vão levando toda essa pressão, né? De estar em duas competições. É, boa noite, Fernanda. A gente vai levando da melhor maneira possível, a gente está levando cada jogo do gauchão como um ensaio para esse jogo da volta. A gente sabe que se a gente for fazendo boas partidas, a gente vai recuperando a nossa confiança, porque nunca é bom perder o jogo da ida. Acaba sendo um baque para todo mundo, mas todo mundo é muito experiente, todo mundo já passou por isso. E acho que o jogo agora dessa semana, a gente fez um jogo muito bom, venceu por 5 a 2 e a gente já está retornando a jogar do nosso jeito. Acredito que a gente vai fazer um grande jogo nesse dia 10 e vai conseguir essa classificação. A vantagem da pátula é mínima? Como é que ficou, mais ou menos, para a gente se situar assim? Qual é a dificuldade, o grau de dificuldade para reverter? No futsal não temos o saldo, o saldo qualificado. Então, uma vitória simples vai para a prorrogação e na prorrogação nós temos a vantagem do empate por termos a melhor campanha da primeira fase. A Liga Nacional inicia com 19 equipes, o primeiro corte é pequeno, apenas 3 equipes não classificam e aí depois por confrontos mata-mata olímpico. Então, nós temos a vantagem de poder empatar a prorrogação. Já teve momentos que foi por pênalti em regulamentos anteriores, mas nesse ano a vantagem da prorrogação é da equipe que define em casa o segundo jogo. A gente costuma falar muito também do fator local, né? A CBF é uma equipe muito tradicional, né? Que tem essa característica de ter uma torcida que joga muito junto, né? Isso também pesa muito para vocês? Como é que vocês fazem essa preparação, então, também nos jogos que são em casa? Isso conta mais, ajuda ou dá um pouco mais de pressão? Ah, com certeza ajuda muito. A gente sabe que agora a gente espera ainda mais torcida nas fases finais. A gente vai jogar no domingo, dia 10, às 11 da manhã. É um horário que fica bom não só para as pessoas da cidade, para a gente da região, assim, conseguir ir lá assistir a gente. Fazer uma viagem daqui a pouco, né? Dar uma passada por lá. Isso mesmo. A gente foi lá para a Pato e eles têm uma torcida muito apaixonada. Todos os jogos lá são lotados e, querendo ou não, a gente sabe que o jogo ali dentro é 5 contra 5, mas o ambiente, assim, influencia muito para a equipe da casa. E agora a gente acredita que no dia 10 isso vai acontecer ao nosso favor e a gente tem que aproveitar isso aí. Motivados, né? E aproveitando para falar um pouco também sobre a história da CBF, uma equipe muito tradicional, que conseguiu muitos resultados importantes. Como é que foi esse histórico, essa preparação também da equipe para conseguir esses bons resultados e se firmar como uma equipe forte e muito temida? A CBF foi fundada em 76, então já se passaram 43 anos de história. Eu acho que a história da CBF, ela passa inicialmente para uma teimosia, né? Porque foram 20 anos sem conquistar um título, chegando e iniciando a disputa dos estaduais, mas o primeiro título vem só na década de 90, após 20 anos de fundação. Hoje é muito difícil nós imaginarmos alguma equipe iniciando, seja no futsal, seja no campo, ou qualquer outra modalidade, que passe tanto tempo sem obter um resultado expressivo, né? Que hoje muito no Brasil é aquilo que você conquista. Então é muito difícil ter mantido apoio, os patrocinadores terem ainda encarado esse projeto. E a partir ali da década de 90, após o primeiro título, que o Choco foi um dos grandes responsáveis, nosso amigo aqui presente, um dos grandes responsáveis pelo título, tivemos Liga Nacional, Mundial, e aí a CBF deixou de ser apenas uma equipe regional, uma equipe de Carlos Barbosa, para ser uma equipe do mundo. E hoje o João bem frisou, esse horário é bom para a torcida comparecer, porque no ginásio lá de Carlos Barbosa existe o comparecimento da torcida local, mas aqueles que vêm do Rio Grande do Sul e de outros estados têm sido ainda em maior número do que propriamente aqueles torcedores de Carlos Barbosa. É uma modalidade também com a qual a gente, nós gaúchos, já nos acostumamos também, né? Já temos carinho, a gente mesmo aqui na TVE sempre acompanha, então já tem uma tradição também da gente ir acompanhar esses jogos e estar junto com as nossas equipes, né? Perfeito, acho que o futsal, ainda mais nas nossas condições climáticas, vou falar na Serra Gaúcha, ele tem muito mais chance de crescimento do que propriamente o futebol de campo, por toda uma questão cultural. E a CBF encarou isso, ela acabou aproveitando um momento de término da enxuta, que era a grande equipe daquele início dos anos 90, e ela conseguiu ocupar esse posto e conseguiu ocupar o posto de time preferido por muitos amantes do futsal. Uma equipe que hoje é bastante internacionalizada e que consegue representar bem o Brasil por todos os lugares e as competições internacionais que nós temos. É o Choco que está aqui comentando com a gente também, né? Isso fez parte também. Então é uma equipe que a gente tem uma identificação, a gente conhece os atletas, a gente torce junto, né? A gente espera que vocês consigam um excelente resultado, né? E a gente vai ficar mostrando aqui no TVE Esporte sempre. Voltem outras vezes também para contar aí vitórias, enfim, desafios. Obrigada pela presença aqui. Obrigado, Fernanda, pelo espaço e esperamos voltar com a vaga segurada na semifinal. Muito obrigado. É isso aí mesmo, voltar com a vaga é sempre melhor. E é com o futebol que começou e que termina na madrugada deste domingo a sétima edição dos Jogos Mundiais Militares, abertos na última sexta-feira na cidade de Wuhan, na China. O evento reúne 9 mil atletas do Exército Marinha Aeronáutica de 138 países competindo em 30 modalidades esportivas. Formada por cerca de 350 atletas, a delegação brasileira pretende ficar entre os três primeiros países com melhor colocação. Para isso, conta com a performance de atletas de renome incorporadas às Forças Armadas pelo Programa de Alto Rendimento, implementado em 2009 pelo governo federal. Destaque para o judoca Rafaela Silva. Judô, ginástica, natação, hipismo, vôlei e até pentátolo, aeronáutico e salvamento aquático são alguns dos esportes que já garantiram pódio nos Jogos deste ano. Em 2011, no Rio de Janeiro, os brasileiros ficarem primeiro e em 2015, em segundo lugar. E amanhã, a TVE e a TV Brasil transmitem ao vivo e com exclusividade a grande final do Campeonato Gaúcho de Futsal Série Ouro. Assunto para o narrador das transmissões, o Ramiro Ruschel, e o comentarista Choco, que estão aqui com a gente. Uma semana que foi bem agitada, a gente teve a saída, a eliminação do Grêmio da Libertadores. Agora a gente tem esse jogão aí previsto também. Como é que está a expectativa de vocês para essa final? A gente viu que tem um favoritismo aí da sua Eva, mas como é que está a expectativa? A expectativa para uma final é sempre grande. Nós que estamos trabalhando com narração, é o jogo que a gente espera. E a gente espera o ginásio lotado, já fica aqui o convite para o pessoal de Venancio Ares, torcedores Febre Amarela da sua Eva, para lotarem o ginásio poliesportivo. A partir das seis e meia da tarde de amanhã, a gente vai estar transmitindo já ao vivo pela TVE, pela TV Brasil e pela IAV TV na internet, para o mundo inteiro. Então eu fico com o convite. Seis e meia da tarde, liga ali a TVzinha na TVE, na TV Brasil, o lugar que você preferir aí, de preferência aqui na TVE, para acompanhar esse jogaço entre a sua Eva e ser alvorada, grande final da Série Oro de 2019, Choco. Jogão, né, Ramiro? Acho que ginásio cheio é convidar aí os torcedores de Venancio e região, né, que queiram comparecer lá para assistir um belo jogo, uma bela decisão de futsal. Duas equipes, né, claro que um nível abaixo um pouco da Série Alvorada, mas acredito que vai se superar amanhã, é final. Eu acho que é o jogo da vida deles, todos os jogadores que estão ali, eu acho que eles têm que dar a vida, né? E a sua Eva que vem com um ritmo e a gente espera que seja um lindo jogo para a gente estar lá trabalhando e que vença o melhor. Mano, um abraço aí para o Kleber Grabowska, para a Adriene Lacerda, que são nossos companheiros de transmissão, né? E que amanhã vão estar com a gente lá trazendo todas as informações, o Kleber acompanhando a Série Alvorada, a Adriene acompanhando a Soeva e trazendo tudo que a gente puder, e o Quaresma também, né, comentarista de arbitragem, trazendo tudo que a gente puder de informação para o pessoal ficar bem ligado aí na nossa transmissão. Maravilha! Então a gente agradece muito a participação de vocês aqui, já esquentando, né, as turbinas aí para a gente ter essa final decisiva agora, né? Não tem mais o segundo jogo, chegou o segundo jogo, o pessoal acompanhou tudo aqui na TVE, mas é a hora da gente saber realmente quem ganha, né? Obrigada pela participação aqui. Obrigado pelo espaço, Fernanda. Eu queria agradecer, Fernanda, e dar os parabéns para o meu colega aqui que está de aniversário, né? Ah, que maravilha! Estou de parabéns hoje. Obrigado. Vai pagar o churrasco, tudo aquilo. Não, você tudo vai pagar para mim. Então, amanhã, a partir das 18h30, estamos esperando vocês. Comemoração garantida, então, né? Isso aí. E o TVE Esportes de hoje está chegando ao fim. A gente volta na próxima sexta-feira com novas informações de todos os esportes. Mais esportes na tela da TVE nesse sábado com o futsal direto de Venan Soares, com o segundo e decisivo confronto entre Ser Alvorada e Asoeva. Vale o título da série ouro do futsal gaúcho. A nossa transmissão começa às 6h30 da tarde, como a gente já falou aqui. Então, ó, tem que ficar de olho. Boa noite e bom final de semana. Boa noite e bom final de semana. Tchau. 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 Tchau.